A vida é uma inflação, assim o mundo é de não O bom sangue é uma forma de oração Porque o sangue é tristeza, que impara Se a tristeza tem sempre uma estrela A tristeza tem sempre uma estrela A sangue não se tem mais destina Vida-se a gente, que não por aí, ficando com a vida Cuidado, companheiro A vida é pra valer um simbê e não tem uma só Duas leis de piedade, ninguém vai dizer que tem que se trovar Muito do que ele tem que falar Ainda, consentindo a passar em cartão e no céu assinado em nós Deus, te confirma que eu preciso A vida não é de brincadeira, meu A vida é arte de conta Embora já tenha tanto que se curta até mais nada É sempre uma mulher à sua espécie Não é só um x de caralho Mas é um x cheio de verdade Põe um pouco de amor na sua vida Como no seu samba Põe um pouco de amor na sua espécie 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 E a tristeza precisa acabar Essa tristeza precisa ficar Oh, oh, oh Oh, oh